Olá gente, tudo bem? Hoje vou fazer rosquinha doce de polvilho. Para esta receita utilizarei 2 ovos. 125 ml de óleo. 4 gramas de sal. 125 ml de leite. 250 gramas de polvilho azedo, vá adicionando aos poucos até integrar todos os ingredientes. 5 gramas de polvilho grandeza. Coloque a massa no saco de confeitar, ou no saco normal mais resistente, corte no tamanho desejado. Coloque a massa no saco de confeitar, corte no saco de confeitar, corte no saco de confeitar, corte no saco de confeitar. Coloque a massa no saco de confeitar, corte no saco de confeitar. Coloque a massa no saco de confeitar, corte no saco de confeitar, corte no saco de confeitar. Coloque a massa no saco de confeitar, corte no saco de confeitar, corte no saco de confeitar, corte no saco de confeitar. Coloque açúcar por cima. Leve ao forno pré-aquecido na temperatura de 200 graus Celsius de 15 a 20 minutos. Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. No. 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 Tchau. Obrigada por assistir, até a próxima!